Eu acho que o jovem, como eu era jovem na época, ele tem que se dar o direito de cometer erros. Ele tem que se dar o direito de cometer erros, ele tem que se dar o direito de voltar atrás, de desistir, de mudar de ideia, de mudar de clínica, de mudar de profissão, de fazer o que ele quiser. A hora de errar é quando a gente é novo. Então, na verdade, eu falei, não quero odontologia mais, eu vou ficar na mercearia, depois eu vejo o que eu faço. Monto um carrinho de cachorro quente, vou ser mototaxista, vou fazer o que for. Não importa. Eu queria ser mototaxista, você sabe disso. Eu queria ser mototaxista. Cara, quer um cara que tem maior liberdade? Eu não sabia dessa história. Você não sabia, né? Na verdade, você não sabia quase dessa história toda, né? É, mas eu queria ser mototaxista. Eu olhava aqueles caras andando de moto o dia todo, o vento batendo na cara. É, eu sou muito otimista, você sabe disso, né? Mas aí, Raquel, eu sei que voltei para Uberaba, fiquei na mercearia mais um tempo, e eu e a Flávia começamos a conversar novamente, a gente reatou e a gente montou um consultório num bairro bem simples aqui na cidade. Minha tia Elza e minha tia Tereza distribuíram para mim alguns panfletinhos. Não era panfleto, a gente fala assim, é uma maneira pejorativa de falar. Mas eram cartinhas, era um convite para o pessoal do bairro conhecer o consultório. E aí começou a funcionar. E nós trabalhamos como clínicos nesse pequeno consultório do bairro durante uns três anos. E aí E aí E aí